Uma pessoa faz um financiamento no valor de R$ 10 mil em 10 vezes, a uma taxa de juros de 4,9% ao mês, sendo que o financiamento usa o sistema de amortização constante, ou seja, ele utiliza aqui a tabela SAC, sistema de amortização constante, é a tabela SAC. Qual o valor pago, qual o valor a ser pago na sétima prestação desse financiamento? Então, vamos lá, família, o que cai em prova? Ou é a tabela SAC ou é a tabela PRAIS? Interpretando aqui a questão, qual é o modelo? Tabela SAC ou tabela PRAIS? Pô, Marcão, você já falou, esse caso aqui é a tabela SAC. Legal? E nessa questão de tabela SAC, ele está pedindo para a gente encontrar a sétima prestação. Legal? A sétima prestação. Então, já interpretei. Né? Já interpretei. Legal? Já interpretei. Legal? Já interpretei. Tabela SAC e ele está querendo saber ali a sétima prestação. Agora, vamos lá. Como resolver? Pô, Marcão, como é que se resolve isso daí? Para resolver uma questão de tabela SAC, vamos seguir uma receita de burro. Uma receitinha de burro. Primeira coisa que a gente tem que calcular. Qualquer questão de tabela SAC, primeira coisa, primeiro ingrediente que você tem que encontrar. É a amortização. Por quê? Na tabela SAC, as amortizações são constantes. Como é que a gente encontra a amortização, Marcão? Dá o bisu aí. A amortização vai ser sempre o valor da dívida, né? O saldo devedor, o valor da dívida, dividido pelo número de prestações. Então, a amortização, nesse caso, vai ser 10 mil, que é o valor da dívida, dividido pelo número de prestações, ou seja, dividido por 10. Vai ser 10 mil dividido por 10. 10 mil dividido por 10 vai dar quanto? Mil. Então, já encontrei a amortização. Vamos lá. Próximo ingrediente. Seguindo aqui a receita de bolo. Encontrei a amortização. Qual é o próximo carinha aqui que você tem que encontrar? Os juros. É sempre assim, amortização e juros. Qual é os juros pagos na primeira prestação? Como é que eu encontro os juros? Vamos lá. Juros é saldo devedor vezes a taxa. Então, os juros é o saldo devedor vezes a taxa. Então, é só você multiplicar. Você pegar a taxa, que é 4,9%, e multiplicar pelo saldo devedor, que é 10 mil. Saldo devedor vezes a taxa. Então, vai ser 4,9% de 10 mil. Como é que a gente faz essa continha aqui? Já te dei o bisu na aula de hoje. Corta dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. Então, vai ficar 4,9 vezes 100. Quanto é que dá 4,9 vezes 100? Vai dar 4,9 vezes 100. Pô, se eu tenho a amortização e os juros, eu tenho a prestação. Qual é o valor da primeira prestação? Vamos lá. A prestação é a amortização mais os juros. Pô, Marcão, quem é a prestação? É a amortização mais os juros. Então, prestação 1 vai ser 1.000 mais 490. Então, quanto esse cara iria pagar no primeiro mês? 1.490. Só que ele não quer saber o valor que o cara vai pagar no primeiro mês. Ele não quer saber a primeira prestação. Ele quer a sétima. Então, aí eu vou te dar um bisu. Aulinha de milhões, ó. Como é que você vai calcular essa sétima prestação? Vamos lá. Características da tabela saque. IPC. Importante pra caramba. Ó, anota aí, hein? Isso aí é bisu do grupo dos 5%, hein? Da galera, né? Dos nossos alunos. A galera vai ficar até triste comigo, ó. Tô passando aqui pra vocês. IPC. Importante pra caramba, ó. Se liga. Prestações e juros são decrescentes. E formam uma PA. Prestações e juros são decrescentes. E formam uma PA. Então, vamos lá, ó. Se liga. Como é que eu vou encontrar a sétima? Aí eu vou te ensinar, ó. Vai seguir uma lógica. Quem é a segunda prestação? Tudo em função da primeira. Ó. Tudo em função da primeira. Se eu tenho a primeira, eu encontro qualquer uma. Aí vai seguir uma lógica. P2 vai ser P1 menos 1R. Por que 1R, né? Porque 2 menos 1 vai dar 1. Ó. Vai seguir uma lógica. Ó. P3 vai ser P1 menos 2R. Pô, Marcão. Por que 2R? Porque 3 menos 1 vai dar 2. E, Marcão, peguei. Mas faz mais um exemplo que eu tô com medo. Vamos lá. P4. Quem é P4? Vai ser P1 menos 3R. Por que 3R? Porque 4 menos 1 vai dar 3. E agora é contigo. Agora é com você. Ó. Vou deixar com você, ó. Ó. Pra você. Faz o gol e me abraça, ó. P7. Seguindo ali a lógica. Quem é P7? Vai ser P1 menos quanto? Vamos lá. Faz o gol e me abraça, ó. P7. P1 menos quanto? Vamos lá. Segue uma lógica. Só você olhar ali a lógica. Então, quem é P7? Vamos lá. P7. Vamos lá. Quem é P7? Vamos lá, família. Vamos lá. Vou até molhar a palavra aqui, ó. Faz isso com o tio Marcão, não. Vamos lá. Quem é P7? Olha aí, Érica. Só alegria, né, Érica? Agora foi, né? P7 é P1 menos 6R. Por que 6R, paizão? Porque 7 menos 1 vai dar 6. Acabou. Então, pra matar a questão, eu preciso do R. Sim ou não? Eu preciso do R. O R nada mais é que a razão da PA. Como é que a gente encontra a razão da PA? A razão da PA vai ser a taxa vezes a amortização. Pra encontrar a razão, é só você multiplicar a taxa pela amortização. Então, eu vou pegar aqui, ó. 4,9% de quanto? De mil. Então, repetindo. Pra encontrar a razão, é só você multiplicar a taxa pela amortização. Então, vai ficar 4,9% de mil. Como é que eu faço essa continha aqui? Corta dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. 4,9. Vezes 10 vai dar 49. Aí, família. Aí, lindos. É só correr pro abraço. P7 vai ser igual a P1. Quanto é que vale P1? 1.490. Menos 6R. R de razão. Que é 49. Eu botei 4,9. 49. Aí, é só correr pro abraço. Faz o gol e me abraço. Vai ficar ali, ó. 1.490. Menos 6 vezes 49. Vai dar 294. 1.490 menos 1.294. Vai dar 1.196. Então, a sétima prestação vale quanto? 1.196. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra D. Letra D de... Deu certo, Marcão. Eu entendi essa parada. Então, família. Olha aí. 40 minutinhos de aula. Olha quanta coisa você aprendeu. E se você quer dar o próximo passo, se você quer sair na frente, ó, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico do Banco do Brasil. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática para o Banco do Brasil, um curso de matemática financeira, um curso, ó, novidade, um curso de língua portuguesa, cronograma de estudos do zero ao avançado, e claro, né, o nosso suporte tira a dúvida do aluno. E mais uma série de bônus, bônus 1, curso de probabilidade estatística, bônus 2, e-book, bônus 3, curso de exercícios de matemática, bônus 4, curso de exercícios de português. Então, família, olhando aí o cenário, né, fazendo aí a continha de padaria, né, você está levando aí 3 cursos pelo preço de 1, de 1.191 por apenas 12, de 40,98, ou 3,97 à vista. Não estamos nem colocando aqui os bônus, né, se colocássemos aí os bônus, pô, daria muito mais, né, seria muito maior o desconto. Mas como o bônus é uma coisa grátis, você está levando aí, ao pé da letra, né, você está levando aí 3 cursos, 3 cursos, pelo preço de 1, e mais uma série de bônus, tá, a Samara está colocando aí o link do curso, tá, e o número de contato dela. Se você está interessado, se você quer sair na frente, se realmente você quer ter acesso a um método que vai te levar para um outro nível, cara, é esse curso aí que eu indico para vocês.